Olá comandante estamos de volta no aeroporto CEO obrigado pelo vosso apoio nesta série nós vamos continuar aqui o nosso tutorial não sei se temos aqui mais temos exatamente portanto tínhamos só que acabar de fazer aqui o refio em de cinco aviões e vamos e vamos seguir eu tirei a música mas dá para ouvir os aviões até levantar boca engraçado e talvez o som esteja até muito baixo o som dos dos aviões já deu settings eu tirei a música mas vou por aqui um bocadinho mais o livro é certo temos aqui então nosso caminhão e do lado para o outro temos que fazer o refio linda 25 sabe que já estaria feito vamos a fazer aqui a este estão que estão verão e tiveram 58 e vai aqui fazer um voozinho três horas o tanto tá aqui a chegar mais um eu acho que eu vou te ver a mesa também o pai pode ser ok vários modelos e não sei o que é que se passa com a estrutural agora já não está eu tenho a certeza que a gente já fez o refio linda vários aviões e aqui vamos estar quase a receber mais combustível e bem o que a gente pode fazer também para ajudar é construir mais rampas mais rampas que são mais aviões e mais aviões ou aircrafts temos assim aqui é mais aviões é mais dinheiro e a sério e não dá para por ali e a cena bem vamos por aqui estas três pois temos que conectar isto e se já tá tudo conectado em qualquer congresso leixão já temos o aeroporto básico em operação nós podemos continuar expandir o gerar portanto este general aviation ou podemos ir para voos para voos comerciais com passageiros isso é que eu queria e podemos construir um terminal e temos que construir um terminal então nós até poderíamos deixar esta pista para os reais e construir aqui outra pista com terminal de passageiros podíamos fazer isso não é então vamos lá terminal é aqui e depois temos que fazer as fundações do terminal pelo menos um 32 por 17 então é assim a estrada pública vem daqui depois que a chegar aqui e a gente faz o terminal e a gente vai ser enorme e pelo menos 32 por 17 e a gente vai ser enorme e tá bem vamos fazer assim e depois nem sei onde é que a gente está por a pista se querermos a pista aqui depois fomos uma taxi vai a vir aqui para baixo porque estes dos comerciais devem ter os estandes maiores não é certo e não placeador ver o planto f people entra ainda terminal ok mas o primeiro tem que fazer isso certo eles ainda não estão a construir está aqui o material não sei se gente pode já por uma porta a dor se podemos por large doors da grande aqui e eu ainda nem sei bem o que a gente vai ter no terminal por isso mas se calhar vamos entrar aqui no fundo tão ver por aqui uma porta e aqui outra E aí e já se vê eles agora vão construir estudo e entretanto já construiu estes quer dizer que nós vamos ter mais aviões a chegar e isso tudo correr é muito bem vamos começar a ganhar dinheiro temos aqui também dois e-mails e a performance Ok estamos a fazer para contratar se calhar um CFO e um CIO e olha isso aqui no staff e antes temos administradores temos CFOs CFOs temos aqui a Fátima que é bastante boa este é tipo a inteligência deles não se que eu acho que é bastante boa mas ganha 55 dólares à hora e temos a Verónica que não é que a mama só ganha oito horas agora e assim estamos a começar nós vamos pela pela Verónica e depois sem hoje temos a Rebeca não temos a Sofia e a Rebeca são as duas boas ganham as duas bem e eu tô um despresto é só que assim a vida após treinar é bastante bastante barato vamos pois também ganha um bocadinho mais e tá tudo bem isto devemos dar agora mais estatísticas económicas e coisas assim não é e aqui engraçado aqui dá para a gente escolher o que é que a gente vai cobrar e é bastante interessante é por exemplo deixa lá ver se a gente vai encher isto muito de gás está praticamente cheio bom então o que a gente pode fazer a gente pode ir aqui acho fiz e podemos pegar cobrar 600 dólares e de mercado para já não vamos mexer nisto pois o se mostrando a gente pode cobrar um cair mais a 250 combustível se calhar por baixo 2.2 E aí é para já é isto nós vamos mexer e agora temos a ficar com um aeroporto bastante popular e não é e mais tarde ou mais cedo a gente precisa de mais combustível não é ou este aqui ainda tem a este ainda tem tá praticamente cheio e entretanto o resto pessoal daqui a construir o terminal a place at least one bus stop and one car drop-off a to ver tudo bem bom então precisamos de uma base bus stop a paragem de autocarroza este aqui né infraestrutura bus stop e agora convém ser aqui ao pé da porta julgo eu vamos pôr aqui uma e vamos por uma para automóveis o car stop é isso é isso mesmo o castor é mais pequena se a põe duas e depois a gente pode sempre expandido para ali e depois vamos por aqui uma estrada pública e pronto e vamos construindo malta vamos construindo está a ficar a ficar um aeroporto como deve ser e hoje acho crédito está cheíssima vejam só e até podia se calhar por aqui mais uma cena de G acho porque está a correr bem e é o que deu nós temos logo as faltar disto fazendo temos toto direitinho e vamos por aqui mais duas vamos conectar e eu queria ali o que era essa já agora é que eu fiz porque eu tenho que limitar isso tudo e aí eu vou ter que ir aqui táxi táxi e vamos ter que reconstruir aqui outra vez o problema é que o meu pessoal agora tá tudo ocupado vamos contratar mais vamos contratar mais operações construção nós temos 40 neste momento e vamos contratar mais 30 e agora ainda por cima temos aqui o terminal todo por fazer e temos aqui e ainda muita mercadoria à espera é que esta porta já está e eu estou neste momento a fazer a fundação toda até aqui acima e agora este aqui era um bocado prioritário e como é que eu faço é táxi way foundation e e vamos lá a gente já está a meia pode ser que entretanto eles dignem a vir aqui esta parte e não mas eu preciso mais pessoal ainda agora temos aqui o momento de uma agência que eu vou deixar aqui ó e eu vou por mais vindo estamos a gastar para caraças neste momento bom mas nós não podemos deixar esta situação assim agora é que não entra dinheiro nem olha para esta confusão e é que eles parecem formigas aqui a trabalhar e e trabalham bem e ainda temos aqui algum material e já estamos no ver a gente vai continuar aviões a descolar e já estou a perceber o João para um lado de um para o outro pronto eles enrascaram-se é o que interessa a gente já estamos a ganhar dinheiro outra vez ok play some sidewalk for passengers and staff to walk on a to and from the terminal e agora é que eu não sei nós temos que pôr um passeio aqui e não sei se é assim isto conta como passei sei lá e eu sei lá sei lá e aqui se calhar não conta como passei não é e por aqui também passeio o passeio até sair do aeroporto é uma coisa assim e depois a gente faz aqui uma zebra é uma passadeira aqui e a eu não sei se isto vai funcionar assim e vamos por uma aqui eu não sei bem como é que funciona os passeios e por um passeio aqui assim eles saem por aqui Talvez porque eu não sei se eles passam aqui por esta terra batida e mas está quase construído também parece que ele já resolveram aqui o problema do trânsito isto também está quase praticamente construído é muito bom como é que nós estamos em termos de 24 horas estamos a perder dinheiro porque por causa de a dar expensas que tem a ver com a construção a construção são 30 mil e o resto até estamos a ganhar bem e então se não tivéssemos a expandir eu ia precisar a fazer algum lucro também temos bastante empregados agora o que a gente já não precisa tantos chega aqui operações construção de mandar embora alguns E aí E aí é certo mas depois devem fazer aqui este passeio estas coisas assim e entretanto já estou aqui a terminar as paredes e tal agora não e have basic passenger flow configura tem sumo determinar o o bebê poslingue de life before that let's take care of the future Steph pronto pronto então agora nós temos que fazer as construções para o pessoal que trabalha no aeroporto e o primeiro vamos fazer a casa do pessoal o que é ir aqui o staff e daqui ao quadradinho precisamos um step room agora aqui temos a entrada certo eu ainda não sei vamos deixar aqui não tem bagagem não tem muita coisa não é eu não sei ao certo como organizar porque é o meu primeiro aeroporto mas eu presumo que se nós tivermos os os gatos aqui nós vamos ter que ter os balcões de check-in para ir aqui não é e depois os gatos aqui então se calhar para este lado para esta parede aqui nós podemos ter o staff home essas coisas todas e então também entra-se aqui se calhar aqui depois no futuro vamos ter mais entradas portanto aqui mais para cima e talvez até este canto mas pois também fica longe demais aqui mais para cima nós vamos fazer o o que é que está ficando e agora não sei ao certo o tamanho que isto precisará e eu vou fazer 300 metros quadrados e nós precisamos de office desce o que está ficando aqui mas nós não temos paredes nem nada disso e está um caso estranho é vamos por aqui algumas coisas destas para os trabalharem e eu devia ter aqui se uma parede não era mal o terminal a flores o centro de flores a quem que tá aqui tão paredes certo e depois precisamos de 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 uma porta-zita e isso é o pessoal isso sou eu olha aí o trabalho de manel e o que só que eu contratei Ok já estão aqui entretanto já estavam a trabalhar que é Verónica já está a Rebeca já está o trabalho que nós já estão todos a trabalhar aqui no está fruto boa cura agora o terminal Ah tá bem vamos decorar o terminal e com um chão bonito então que é que nós temos aqui podemos por isso que umas alcatifas é mas alcatifa a catifa depois tem aquilo canha pó e não sei que vamos por madeira a expressão uma madeira escura fica aqui vai no escritório e é só isto eles não precisam de construir nada o que é o certo e vamos por mais o que mais o que mais plantas e ornamentos e decoração e por aqui se uma planta e assim nos cantos também quando eles entram ficar mais bonito e mais antes começarmos a aceitar vejo comerciais precisamos de uma licença comercial da seta para oficinas ainda está por um poder pode-se administratar-se o working r&d project ok e estamos precisamos dois administradores eles vão trabalhar nos rd então é assim se precisamos dois administradores precisamos mais um escritório mais uma mesa e agora vamos então contratar administradores e está aqui bem baratinha e este que é mais ou menos esta malta vai começar a trabalhar no rd e agora vamos para r e de até começar a licença comercial e aí está nas operações certo rd project vamos começar o novo projeto a sua licença comercial e rapidinho isto e aí temos que escolher quanto a malta é que nós lá queremos ok e aí como é que isso faz é aqui mínimo duas pessoas é muito bem e entretanto os construtores vieram todos para aqui também lá está que eles fazem parte do estado já temos aqui estão aqui os dois administradores a trabalhar e aí e aí e eu estou a trabalhar bem e já tá 76 por cento e nós estamos a ganhar dinheiro aqui de repente para estamos a ganhar dinheiro vamos então completar esse tal projeto e entretanto que a gente pode fazer a gente vai precisar muito mais coisas aqui não é já para não falar que a gente precisa também de uma nova pista de aterragem e para voos comerciais então eu faço uma mesma aqui ao cantinho e para já só dá para se molho do ano aí o que é melhor fazer o rd primeiro desenvolvimento primeiro porque isso que é atrás-nos até coisas novas bom então também a essa já isto não está muito forte em termos de construção e aí eu vou mandar toda a gente embora e olha só aqui a nossa balança mudou radicalmente olha a pista tá começar a ficar suja e a aposta a condição eu tenho que reparar isto eu não sabia que a gente tinha que reparar a pista ainda bem que eu reparei naquilo ainda tínhamos para ir algum acidente e pois é nós vamos precisar também de casas de banho e dessa coisa toda não é e este aqui por exemplo precisa vir à casa de banho e é isso mesmo temos aqui uma sanita e por aqui uma casa de banho não se assiste é unissex ou não e o punha significa se for for preciso duas eu faço faço então ali uma parede a meia e agora já vou ter que contratar mais outra vez desta malta E aí bom então a uma portazinha pode ser pequena E aí e depois aqui para dentro que a gente põe por umas sanitas e também temos um surinho não é pois se calhar precisa duas casas de banho não é e umas cenas para lavar as mãos e isto é o que é um hand dryer vai ser aqui e depois se for preciso a gente faz aqui uma divisória eu não sei ver se isto é unissex ou não e pronto a nossa equipe de construção está a chegar e eu vou já começar a construir a casa de banho o que engraçado os gráficos não são grande coisa mas também ao mesmo tempo são engraçados eu gosto destes gráficos assim simples e não é bem pixels não é bem pixel não é tempo certo detalhe e eu não sou grande fã de pixel art para ser sincero mas alguns jogos como pixel art são bastante bons e apesar disso eu gosto deles eu estou aqui para si acaba todo partido não é mesmo a pintura deste Cessna Skylane estou curioso para saber também que tipo de aviação comercial é que nós vamos ter eu diria que são ATRs se a senha escaravano coisas assim mas eu não faço ideia e vamos precisar de um chão também especial para aqui não é mal e não podem ser alcatifas e vamos por assim um mosaicozinho fácil de levar e para ali aquela parte eu queria trabalhar entretanto está aqui está 9.5 por cento ou não como é que eu vejo isso E aí e a opções nós já tá 48 e já tá 48 vai ficar então para o próximo episódio o nosso aeroporto comercial estou curioso se nos desbloquear uma pista maior que a gente faz já agora convinha ter duas pistas e depois com os voos comerciais se nós usarmos esta para tudo vai ficar um bocado difícil não é nós podemos estender sei lá ainda como é que eu faço isso se calhar eu não sei aqui nós nós tendíamos então esta rede este ano este ano e como é que chama esta este muro nós tendemos que criar aqui e aqui em cima assim à volta e depois punhamos a depender do tamanho da pista não é o punhamos aqui e também tem do tamanho dos gaitos temos os gaitos aqui os ramos e a pista aqui ou então punhamos a pista assim aqui mesmo ao canto que acho que cabe mesmo com aquela e depois nós aqui ponhamos uma táxi way a ver cá para baixo e ponhamos aqui os gaitos todos ao pé do terminal pois ainda vamos precisar de um espaço aqui antes dos gaitos não podemos encostar logo o terminal não é assim tão grande estão a ver e se nós tivemos tanto os gaitos como aqui tem que ir mais para baixo e depois eu preciso numa estrada aqui de serviço calhar pelo vários passageiros ao avião eu não sei como é que vai ser isso mas é isso malta já sabem deixei os vossos likes subscrevam-se novos no canal no canal partilhem o que partilha com os vossos amigos também é muito importante nos grupos nos discórdios nos timespeaks e essas coisas todas eu sou Travolta e até o próximo vídeo fica bem